Bom dia, bom dia meu povo lindo! Ó, quando eu falo pra vocês da arte de resolver problemas que a empresa que prospera é que resolve problemas e que não dá desculpa hoje teve problema e não foi pouco não! Ó, o cliente mandou um salve e falou assim Loi, a faca que você mandou, a bainha, tá? Descosturando o corte da faca, pegou aqui e descosturou a bainha E agora? Como que eu resolvo? Como ele mora longe, o frete, comparando o frete com o conserto Eu falei pra ele, corre até uma sapataria mais próxima aí Um sapateiro, um costureiro, um artesão que faz costura aí na bainha Pede pra ele restaurar a costura, manda o custo aqui que eu me responsabilizo Fechou? Isso é resolver problema, tá? Ó, outra coisa aqui Uma cagadinha daquelas Por conta de um erro de um dígito Foi pro CEP errado, tá? Era pra Paraíba E foi pro Maranhão Aí vai falar, ai, mas é muita diferença Paraíba e Maranhão Não, foi um dígito no CEP, na correria Digitou errado e pá, foi errado Pronto O cliente identificou o erro No meio do caminho A carga tava indo Como a gente tem contrato com o Correios E imediatamente eu ativei O cancelamento do envio Quando acontece isso, no próximo entreposto que a encomenda passar A hora que eles bipam a encomenda Foi identificado e a encomenda, ó Nem chegou lá pro cara Veio aqui, ó, a caixa lacrada Tá aqui a lacrada do Correios, ó Tá? Aí, eu expliquei pro cara certinho Falei, pedi mil desculpas pra ele E ele é um cara que revende Ele compra e revende na cidade dele E nós estamos distantes Demora chegar lá E mesmo com essa encomenda retornando pra cá Olha só, ó Ele arrematou mais um tanto de lote Aqui, ó Vou falar o nome dele já, ó Clebson Tem meu conceito aí Minha admiração Pela paciência Por entender que todo mundo erra, tá? E que a gente assume nossos erros aqui Aí, o Clebson me chamou e falou assim Eloy, quanto que é o amulador? Eu falei assim, ó No site, R$119,90 Mas eu faço um menos pra você Deu um descontão pra ele Mesmo dando desconto Ele falou assim, Eloy Infelizmente, mano Não vou poder ficar, não Eu acidentei aí, sabe? E tal E eu tomei de repouso Me recuperando E não vai dar pra ficar com o amulador, não Aí eu falei, pô Esse é um puta de um amulador, sabe? Isso aqui, ó Todo mundo deveria ter em casa Quem trabalha com comércio e tudo A gente tem aqui, ó No uso Tem aqui, ó Ó Tá vendo, ó No uso, sujinho, ó Quase um ano Quase um ano de uso Tá em perfeito estado Pra amular as facas E ele não pode Ficar com o amulador Infelizmente Esse amulador no site Custa 119,90 Sabe o que eu vou fazer? Ó Aqui, ó Vale o pacote pra ele De presente Por quê? Porque ele teve a paciência De esperar esse tempo todo Arrematou mais lotes Do nosso leilão E tá lá Tá de repouso Não tá fazendo a moeda A hora que chegar essa pecinha lá, ó Ele vai usar pra amular as facas Pra fornecer pros clientes Ele pode fazer um dinheiro Amulando facas dos clientes Pega os dos vizinhos Sai nos comércios A mola cobra 10 conto Casa da faca Aí, ó Né 10 faquinhas que você amular num dia É sem cruzeiro Tá? E é facinho É facinho esse serviço Já fiz bastante por aqui Tá bom? Então Isso daí Que eu falo pra vocês Que, ó É Resolver problema Chapada na lapada É assim que fala? Nem sei Então é isso Casa da faca Resolve problema Só vem Ok? Ok Obrigado.